Bom dia, tudo bem? Replay na área ao vivo, segunda-feira na área também, e a gente já começa com o Santa Cruz, que venceu o Pesqueira no sábado, no primeiro jogo de proibição das torcidas organizadas. Será que foi tudo tranquilo? Vamos conferir. Primeira rodada da segunda fase do Campeonato Pernambucano e as torcidas organizadas estão proibidas de entrar no estádio por tempo indeterminado. A medida foi correta e deve ser estendida até que consigamos ter todo esse cadastramento da Teste Sida Organizada, porque daí então nós vamos ter uns jogos com mais tranquilidade, sem que haja situações de violência. Tranquilidade nas ruas e avenidas e principalmente na frente da sede da Inferno Coral. As ausências de alguns trouxeram a volta de outros, nesse caso, das famílias. É um casal de tricolor chegando aqui, outro passando ali, irmãos na sede do clube e esse grupo na parada de ônibus. Todos eles aprovaram a liminar da justiça. Hoje nós não encontramos badernas nenhuma. Tivemos, assim, uma oportunidade com muita calma para chegarmos até aqui ao Arruda. Foi uma medida correta que foi tomada. A gente precisa valorizar o futebol pernambucano. E o caminho é esse mesmo, cara. A gente tem que ter família e a gente tem que se cuidar. Já nas arquibancadas, público pequeno. 8.500 torcedores para o reencontro com o Santa Cruz, incluindo Pedro, que está com a mulher grávida e a filha. Essa aqui é minha esposa, é Claudineuza. E essa aqui é a minha filha, Tuliana Beatriz. E essa aí? É Maria Sofia. E a família espera que o tricolor apague da memória a eliminação da Copa do Nordeste. O pernambucano não é fácil, é difícil. Mas eu acho que o Santa Cruz está com o elenco fortalecido. E como no ano anterior, com raça, com vontade, ele consegue ganhar de novo. Mas o pesqueira pretende tirar vantagem do momento difícil do Santa Cruz. Está sendo um time muito forte na parte ofensiva para tentar tirar proveito desse momento difícil que foi a eliminação precoce do Santa Cruz. Entre um lanche e outro, o jogo começa. O pesqueira quase abre o placar depois de uma bicicleta. A resposta do Santa Cruz vem com Paulo César. É um jogo duro e laicá. O tricolor chega com o Jefferson Maranhão. Mas é o time do interior que balança a rede primeiro. A arbitragem marca impedimento. Com o susto e o excesso de passes errados, o Santa Cruz deixa os torcedores impacientes. Principalmente depois das chances perdidas por Paulo César e Denis Marques. O pesqueira também é perigoso. E aos 29 minutos, tem mais um gol anulado. Para Lívio, da família de Pedro. Que vê Marquinho dar um drible no lado direito. E Jefferson Maranhão fazer o mesmo no outro lado. Mas o gol que é bom? Nada. E como no futebol, quem não faz leva. Dadá recebe livre e coloca o pesqueira na frente. 1 a 0. Festa da pequena torcida do interior e silêncio da família tricolor. Atrás do placar, Marquinho cai na área e pede pênalti. O juiz deixa o jogo seguir e no contra-ataque do pesqueira, Jonathan desperdiça. Já nos acréscimos e com a torcida pegando no pé de alguns jogadores, Nathan toca para a DM9, que empata. Santa 1, pesqueira 1. Final do primeiro tempo e Pedro aponta alguns erros. Só que jogou mal no primeiro tempo, não foi um bom jogo não. Mas eu acredito que no segundo tempo, com a mudança no intervalo, uma conversa, eu acho que consegue ajustar o time em campo. E falando em corrigir a equipe para o segundo tempo, Flávio Recife entra no lugar de Paulo César. Buscar um pouquinho mais de volume de jogo pelo lado direito também. Nós tivemos bem pelo lado esquerdo. E quero que a gente tenha essa opção. O Flávio treinou bem essa semana. Vamos ver nesses 45 minutos se ele dá a intensidade que a gente espera. Quando a bola rola, nada parece mudar. E o pesqueira é todo pressão. Depois dos sustos, o tricolor melhora. E na tabela, Denis Marques quase faz o golaço. Em nova chance do camisa 9, a defesa adversária afasta. Para a alegria dessa família ficar completa, eles esperam um gol de... Denis Marques, se o atacante não balançar as redes, eles aguardam ajuda de outra forma. E veio mesmo. O artilheiro deixa Everton Heleno livre. É a virada do Santa Cruz, 2x1. Dessa vez, a alegria da família tricolor. Com direito, a dancinha do autor do gol. Vai quebrar tudo aí. É o passeio do Lec Lec, da galera lá do Rio. Vai lá. Lec 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 Lec. Mesmo à frente na partida, o Santa Cruz passa por dificuldade, mas garante a vitória. A gente é uma equipe forte. Eu acho que quem entra, procura, sempre está ajudando a equipe. Foi o que aconteceu hoje. Os atletas comemoram os três pontos na estreia do Pernambucano. Mas a felicidade maior é da família de Pedro e de outras que estavam no Arruda. Que além de ver o time do coração vencer, comemoram a volta para casa sem tumulto. Tudo com segurança e tranquilidade. Vamos felizes, apesar de que o jogo foi um sufoco. Mas é assim mesmo. O começo do campeonato sempre é nervoso e estreia assim mesmo. Gostei. Venho mais vezes. Coisa boa ter as famílias de volta aos estados. Marcelo Júnior, bom dia. Muito legal. Bom dia, Diego. Resultado é importante para o Santa, mas uma hora vai ser cobrado e exigido um melhor rendimento. E outra coisa, Santa e Sport vão conviver durante esse campeonato estadual com o fantasma da eliminação da Copa do Nordeste. Então, a cobrança vai ser normal de campeonato estadual? Vai. Agora vai ser bem maior porque eles foram eliminados precocemente. E o Santa voltou a ter dificuldade na roda para sair para o jogo, para ter um jogo mais organizado. O Marcelo vai ter que dar uma arrumada. Mas está chegando o Everton aí que fez um gol, o Denis aí começando a pegar um ritmo maior. O desafio do Diego vai ser ganhar desses times lá no interior. Toquei, Marcelo. O Júnior, o Santa volta a jogar quarta-feira contra o Belo Jardim lá na casa do adversário, né? E agora a gente fala do Sport. Sport tropeçou contra o Salgueiro, voltou a decepcionar fora de casa contra o Salgueiro. E a gente vai conferir agora alguns lances. Primeiro lance aí do Sidney. Olha o chute onde vai, Marcelo. No travessão. Travessão, hein? O goleiro, o Saulo, o Magrão não jogou. Velho Sidney que passou no Náutico, né? Chute do Sidney no travessão. Salgueiro metendo pressão no Sport. Esse é o lance do gol. Foi para cima. Falha da marcação dos volantes. E olha quem aproveita. Clebson. 1 a 0 para o Salgueiro. Ele é bom jogador, mas joga com muita liberdade, né? Dos volantes do Sport. Não tem marcação. E o lance parece repetir. Jogada do Clebson. Olha o topo onde está. A bola sobra para o Elvis. Elvis não perdoa. 2 a 0 para o Salgueiro. Provaando que o Elvis não morreu. E o Salgueiro mais pressão no segundo tempo. Olha onde o Clebson mete a bola. No travessão. Muita liberdade, Diego. Ele tem a mesma liberdade que o Bismarck teve. E aí o Marcos Aurélio faz uma grande jogada. Tenta reagir. Parte para cima. É derrubado na área. E o próprio Marcos Aurélio é que vai para a cobrança. Diminui. O Marcos só jogou no segundo tempo, né? Mas não conseguiu. O resultado positivo. O que é que falta o Sport, Marcelo Júnior? Nesse jogo, particularmente, o Sport não jogou de novo. Foi um time preso à marcação. Um time sem desenvoltura. Um time sem padrão de jogo nenhum. E sem vontade. Também há uma falta de vontade. Não sei se tem alguém cobrando do elenco, dos jogadores. Mas não tem. Além dos erros, né? Da formação do time. Três atacantes não tendo um meio para levar a bola. O único meio que tinha estava muito marcado. Então há erros táticos. Erros técnicos. E também falta de determinação e de vontade. Comando dentro e fora de campo também. Está faltando. Lembrando os outros jogos. Serra Talhada 4, Xangrã de 0. Ipiranga 3, Porto 3. Central 1, Belo Jardim 0. Fica ligado, Marcelo. Fica ligado, torcedor. Daqui a pouco, o show do Náutico. 1, 2, 3. 8 a 0 no Petrolina. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.